É fácil falar também, estando de fora, é muito mais fácil falar. Eu falo isso de fazer piada, eu acho que eu seria duas opções, esse cara que faz a piada ou o cara que ia ficar marcado pra sempre no Big Brother. Por exemplo, como o Dilopes ia ficar marcado pra sempre no Big Brother? Na hora que eu tô lá na cozinha sentado, chega o Fiuk, entra, ah, desculpa por ser branco, por ser hétero, eu ia pegar a cadeira e dar nas costas dele. Ele ia cair no chão e falar, respeito, Fábio Júnior é seu pai, cara. Já pegava a minha mala e ia embora, porque eu sabia que eu ia ser expulso. Mas, cara, eu fui expulso dando a cadeirada no Fiuk. Isso é sem época, mano. Então, é o dois extremos. Eu ia no primeiro dia dar a cadeirada. Cara, eu ia sair, eu acho que eu lembro, se os caras convidarem pra Big Brother, eu falo, ah, mano... Você não iria, Santi? Ah, mas eu ia falar pros caras... Pior que você tem o perfil, não tem? Nem fuder, né? O Bruce Trenson é mó vergonha. Tudo que é popular eu não gosto, mano. Tipo, os caras vão cantar, vai ter festa. Mano, eu só dou rock and roll, lá não toco rock and roll. Eu gosto de videogame, eu não assisto TV aberta. Eu trouxe pro São Paulo, que é um time que não ganha pras 10. Eu tô todo errado, mano. Pra TV aberta, eu tô todo errado. Eu sou japonês, não tô fitando pastel. A TV aberta, isso aqui é isso. Pô, mas tem tanta bebida que, às vezes, você ia curtir uma rock, depois de umas 3 horas. Não, mas assim, uma das táticas que eu faço, quando você tem que ir em balada, você tem que ir em balada, você tem que ir em cachaça... É, mano, vai ficar bêbado até ficar surdo. Aí eu fico numa balada normal, que é música que eu não gosto. Eu lembro que das épocas que tinha o Big Brother, da hora que os caras iam pro carnaval, né? Os caras ganhavam pra desfilar. Mano, eu não ia, mas... Cara, eu saía do Big Brother, mas eu ia desfilar. Mas isso é engraçado. Você ganhou, você ganhou, você vai lá na Sapoca e fala... Ah, não vou. Não vou. Tá vendo? É isso que ia ser legal. Não, mas você tinha que ir pro camarote da Brama, tá ligado? Não vou, não piso no camarote da Brama. Aí você fica sentado, tá ligado? Você arruma uma cadeira, fica sentado com um monte de cerveja em volta. Não, não, é com o Brama, não. Ex-BBB, ex-BBB é curtindo a folia. Aí você diz assim, ó, mó puto, assim. Você está no celular, assim, cruzado. Cara, uma vez, eu não vou falar... Assistindo Naruto no telefone, você é camarote da Brama. Vou botar em dia, né? Uma vez, eu não vou falar nomes, porque pode complicar o camarada, mas eu saí de um show de comédia e o camarada ficou... Não, vamos num show, não sei o quê, não sei o quê. Capela, Rodrigo Capela. Pior que não era. E era o... Puta, foi muitos anos isso. E era o MC famoso lá e um outro cara... Era famoso, assim, estava numa casa fechada fazendo um show de meia de semana. Um show menor. Vamos lá, porque a gente vai ter camar... Vamos no camarim do cara e vamos no sei o quê, não sei o quê. O cara achou uma bosta. Cara, no rolê inteiro só tinha o som que eu não curtia. A galera falando os bagulhos que eu não entendia. E aparentemente a lei do cigarro não funcionava no lugar. Eu só queria beber, mano. E no camarim, no lugar, estava difícil de beber, cara. Porque tinha tanta gente em cima de tudo que eu não conseguia tomar uma cachaça, velho. Aí ficou puto, foi pra gai. E aí ficou todo mundo lá com... É, foi pra menstruação. Foi pra menstruação. E aí eu chego lá e... Mano, e só tem o Ceará no bar. Eu falo, ei, Ceará, e aí, batatinha? Ele fala, vai, uma germana? Eu vou, ele põe a pinga, eu tomo, eu fico feliz. É muito fácil te agradar, né? É muito fácil. E você entraria mal no Big Brother? Cara, eu assim... Que ia ser o mais difícil. Eu acho que eu entraria. Eu entraria pela zoeira mesmo. Pra saber como é que é a parada. Mas o Big Brother, eu não consigo assistir, cara. Eu tenho dores físicas que eu não consigo assistir, cara. E eles falam assim, não é porque, ah, você é cult e tudo mais. Não, eu adoro essas médias de ralque show. Ah, you're the one. Diferece com o ex. O amor é cego. O jogo dos clones. Essas porra tudo, esses lixos tudo. Eu assisto, eu me divirto, eu rio pra caralho. Mas Big Brother, eu não consigo. Porque eu acho que eu gosto do constrangimento quando a pessoa quer copular, tá ligado? A pessoa quer transar e ela se constrange por isso. Ah não, o tesão, o tesão. Caralho. O constrangimento gerado pelo tesão é muito bom. Agora, só pela pessoa ser cuzona, tá ligado? Dentro de um negócio pra ganhar meio milhão de reais, eu não consigo, cara. Um milhão e meio. Ah, mas eu não sei. Inclusive, eu tô emplacando pra minha mina, né? Como ela nasce desse programa, eu posso falar de boa. Porque ontem a gente tava almoçando, eu, o Alex e as nossas esposas. Aí a gente tava falando que chegou um contato, tão querendo que eu vá pro Big Brother ano que vem. Minha mina tá apavorada. Eu falei, não. Cara, não tem um milhão e meio, se você ganhar, vai ser o que eu vou gastar de terapia. Será que você lá no Big Brother? Aí a gente tá tentando emplacar que eu vou mesmo. E eu tô pensando, pô, acho que talvez eu iria, pode dar certo. Precisava de alguém como eu no Big Brother. Aí ele falou, não, não, não. Vou marcar um trote, velho. Vamos ligar pra você no Viva Gózzi, como se fosse a produção da Globo. Então, cara. Mano, da nossa galera, quase ninguém ia durar mais de uma semana lá. Fui muito difícil. Tipo, só o Sarro. O Sarro ia ganhar. O Sarro tem muito perfil. O Sarro ia ganhar. O Sarro ia ganhar. Se o Sarro tivesse um... Ou ele ia ser cancelado. O Maloc, o Maloc ia bem. O Maloc é desses caras também. Eu aposto no Albani. O Albani ia bem. O Albani ganhava. É que você não conhece o Albani no dia a dia, né? Tipo, você conhece o Albani de trombar por aí. Isso que eu tô falando que me falaram, né? Pessoas que moraram com ele. Mas as conversas do Afonso Padilha contando que é difícil morar com o Albani. Não é assim. Tem hora que o cara... Então, ele arrumaria umas tretas. É super fície. Mas vai ser melhor aí. Mas o resto, mano. Eu ia sair de lá pra cadeia. Eu, provavelmente. E no primeiro dia. Ia fazer merda no primeiro dia, provavelmente. Eu ia sair com cirrose, mano. Eu ia nas festas, que eles só dão as bebidas na festa. Eu ia esconder bebida na casa, tá ligado? Tipo, acabar um buraco e esconder a bebida. Pra aí, quando acabou a festa, no dia seguinte, tá todo mundo... Ah, prova do líder. Eu tô loucaço. Porque eu desenterrei um... Prova da resistência. Você tem que passar 24 horas num palha. Você tem que parar. Porra, numa casa cheia de câmera, você vai esconder alguma coisa, cara. Ah, mano. Mas aí que tá... A tentativa vai dar audiência, sacou? A tentativa vai dar audiência. Ó, sabe alguém que tem muito perfil? O Vitor Amar. É verdade, hein? O Vitor Amar. Mas esse é queridinho. Ele é fofo, velho. Ele é fofo. Ele é fofo, mas... Ninguém. Ele é o cara que faria piada. Tipo, ficaria tentando fazer piada o tempo inteiro, assim, pra... Pra dar uma viralizada. E ao mesmo tempo, ele é muito queridão, né? É, sim. O cara gosta. Não tem que arrumar tenta pra ninguém. Ninguém quer arrumar tenta pra lá, velho. O que é que ele não gosta de um bordão? Ter um bordão de estimação é a coisa mais legal. Um bordão do lado. Pra deitar numa tetona. Ó, puta, quem ia... Agora você falou, pô, o Renatão, o Tortorelli ia ganhar. Você acha que ele ia ganhar? Imagina, o Renatão, ele acorda cedo da manhã. Ele, caralho, eu tô no BBB, mano. Pô, tem goiabinha, meu. A Globo é foda, meu. Ela botou um teletubbies no Big Brother. O Tortorelli é o primeiro teletubbies da história, gravamente. O teletubbies devia pagar pro Tortorelli pra fazer passado. É, porque... Devia fazer um... Ah, igual a casa dos artistas. A casa dos artistas era maneiro. A Globo já devia admitir que o Big Brother já virou casa dos artistas e já devia... Mas, no caso, as artistas era legal por quê? Porque era o Supla, o... Frota. O Frota, e todo mundo querendo transar. Aí era do caralho, tá ligado? Aí tinha o constrangimento do... Mas as pessoas querem transar no Big Brother, não querem? Elas querem... A Carol Conká se queimou pra cara que ela tava num puta de um tesão em cima do maluco que claramente não queria ficar com ela. E ficou feião pra ela. Mas não é meio uma armadinha? Que eu ouço que é meio armadinho. Os caras falam assim, ó... Você vai lá transar com aquele ali... Mas as pessoas vão transar no time. O que transou no Big Brother foi o Beer lá, o... O Bambam. O Bambam, foi ele que transou. Quem mais transou no Big Brother? Transou com uma vassoura. O Alemão transou com uma vassoura. O Alemão pegou duas. É, mas você tá falando de Big Brother de 10 anos atrás, mano. É, o Max veio, mas quer que eu não via o Max? É, o Max falou, eu transava. E o Max falou uma parada que eu não fazia ideia. Que antes, eu não sei como que é que essas pessoas são conhecidas, né? Que ganharam um cachê pra entrar, né? Tipo, filho, que você quer vir? Vamos te pagar tanto. É, como era só, quando era só anônimos, ele falou, quando foi chamado, passou nos testes, teve que ficar 14 dias, não foi? 11 dias. 11 dias num quarto de hotel, sem celular, sem TV. Só o dia todo no quarto. Aí no final do dia, um psicólogo trocava uma ideia pra ver se não ia se matar. Podia levar um livro? Então, ah, podia levar uns bagulho pra você ver, mas videogame, mas era... Sonho, é o melhor pai do Big Brother, fica 14 de novembro. Caralho, eu passei 2020, assim. Não, mas você passou com internet, rede social, ver na TV, videogame, ele... Não, os caras não tinham nada disso. É no quarto, que é o quê? Pra deixar o cara já a biruta das ideias. O que que você olha e fala? Mano, no primeiro dia, os caras já tão loucos fazendo bolsa, porque antes, já tão, mano, de 11 dias putas. É tipo um labrador no apartamento. É isso, é errado de laboratório total, deixa os caras loucos. A galera, mano, eles acendem todas as luzes brancas da casa e tocam um... Um tuntz-tuntz, meu irmão. Meu irmão, eu já ia sair no primeiro dia. Porque, mano, eu não gosto de acordar cedo, eu não gosto de tuntz-tuntz. Primeira coisa, tuntz-tuntz, vai tomar no cu, Boninho. E aí, mano? Eu ia fazer isso, mano. Mas, Tênis, você ia explodir, o senhor ia lotar um ano. Vale a pena por isso. Vale a pena. Tchau, 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 tchau.